Esse é o trajeto do escadão. Vou fazer o percurso para mostrar para a população o que é a situação que se encontra esse povo que tem que acessar o asfalto até o Maria Quitéria. Fica no Jardim Carim, na parte alta do bairro, onde a população precisa se locomover e passa por esse trajeto aqui que é essencial para quem acessa de cima. Fazer um trajeto de mais ou menos dois minutos e mostrando aqui para a população que a é um movimento que foi feito, organizado pelos moradores. Eles reunindo a população e arrecadando fundos. Conseguiram arrecadar algum dinheiro para fazer estas aulas para amenizar a situação da população. que é o escadão. Agora eu quero ver depois a associação do bairro e me dizer que eu ia fazer alguma coisa aqui. Vou falar aqui para ver. Isso aqui a gente está deixando claro que são os moradores do bairro que se organizaram. Ninguém pode dizer que foi a associação que veio fazer o movimento, mas que a população saiba que a gente está apoiando. Isso aqui é o trajeto que está pronto já, que vai ficar pronto. Essa é a segunda etapa que foi concluída pelos moradores. E eles estão fazendo. Aqui tem um morador falando aqui, eu queria que ele falasse alguma coisa. Eu estou gravando um videozinho, pode falar à vontade aí. Vamos falar que aqui é coisa nossa aqui ó, coisa da população que está fazendo. Prefeito, vereador e prefeito e vereador não vem aqui ó. Qual que é o seu nome? Não vem aqui. Meu nome não importa. O importante é que é a população que está fazendo isso aqui. Mas isso aqui a gente é do bairro também. Isso, o pessoal do bairro que está fazendo. O pessoal do bairro que está fazendo. Nós não estamos fazendo aqui. Isso aqui não era obrigação nossa que está fazendo não. Isso aqui é coisa da prefeitura que era para estar aqui, ajudando aqui. Ajudando não, tinha que fazer. Tentei ajudar a prefeitura, não tem que ajudar não, ela tem que fazer. Então, aqui está registrada a indignação do pessoal com o poder público, a prefeitura no caso. Que é a prefeitura. Esse caso é total. Está aqui ó. Está nós aqui. Seca a banda. Vem estar fazendo o nosso emprego lá. Estamos aqui ó. Bom dia. Estamos trabalhando aqui hoje. É. Bom dia. Bom dia. Obrigado.